Assista todos os jogos do seu time, filmes, séries, on demand, tudo isso por um preço irrisório. Conheça agora mesmo a TV Vianete, planos a partir de 15 reais mensais. Não perca mais tempo, faça um teste grátis automático. Acesse agora mesmo tvvianete.ru Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Vamos chamar uma reportagem do Vitória. Vitória que tem três semanas para se reorganizar para a disputa da Série B. Três anos consecutivos e para o Vitória, campeonato baiano, virou sinônimo de decepção. A diretoria tem que estar presente, tem que mais ser contundente nas cobranças para ver se o time melhora aí. Até porque no momento é de crise, se não cobrar, a galera não vai levar o time para cima do jeito que precisa não. E pensar que na primeira década dos anos 2000, o rubro negro levantou a taça do estadual nove vezes. É uma fase crítica que faz o torcedor cobrar. É um time com relevância no Nordeste e que tem que retomar. Então eu acho importante que o capitão, que é um jogador de destaque, chame a atenção dos mais novos mesmo para retomar o time. De fora das semifinais do baiano, o rubro negro vai ter mais três semanas até a estreia contra o Guarani na Série B. Momento para refletir e preparar a equipe para o restante da temporada. O Vitória deu folga aos atletas, menos para aqueles que estão no departamento médico. Na segunda-feira, as atividades serão retomadas, com uma nova testagem para a Covid-19 no elenco rubro negro. Houve um surto da doença no clube. São no total 12 atletas diagnosticados com a Covid e três integrantes da comissão técnica. A priori é recuperar desse surto de Covid que nós estamos tendo, que nos prejudicou e muito nessas duas últimas semanas, perdendo vários atletas. Então nós vamos ter, acredito eu, que a partir de segunda-feira o retorno da maioria dos atletas, os atletas também que estavam lesionados. O próprio Rodrigo Chagas deve fazer teste, já que está com suspeita da doença. É o Vitória precisando lidar com o problema do surto de Covid e refletindo a eliminação precoce no baiano. Logo, logo começa a Série B. Esse ano com times como Vasco, Botafogo, Coritiba, onde o nível de competitividade vai ser ainda maior. A Série B é um campeonato difícil sim, é bem disputado, então Vitória tem mesmo que acertar e acertar a defesa, também pensar no ataque e para voltar forte aí para ver se consegue subir. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para o seu like para o seu like.